Música Nós estamos adentrando de forma vertiginosa no reinado do anticristo. O filho do mal nem foi apresentado à humanidade e já sentimos os péssimos efeitos da sua existência. Os mais atentos dirão que tudo isso está previsto nas profecias de séculos e séculos. Que agora estão se concretizando. Santos e santas, beatos e beatas viram o nosso tempo. A eles foi mostrado tudo o que vai nos acontecer. E eles sofreram por nós. Imagine qual não será então o nosso sofrimento, nós que passaremos por tudo isso. Como se não bastassem as preocupações da vida, as distrações do mundo nos afastando de Deus. Agora vem também o sofrimento para nos afastar do Senhor. Mas o Senhor sabe tirar coisas boas de coisas ruins. Então, no meio de tanto sofrimento, teremos nós muitas chances para nos convertermos cada dia a mais. Voltando nossa vida para Deus. E o Senhor hoje nos dá uma ordem. Efatá, abre-te. Abra seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus todos os dias. Abra seu coração para viver a vontade de Deus na sua vida. Abra seus olhos para ver o caminho de Deus. E abra sua boca para anunciar as maravilhas do Senhor a tantos homens e mulheres que estão perdidos na correnteza deste mundo. Abre-te. Ouça e fale de Deus. Esta é a ordem de Jesus. Daí vem o anticristo com todos os seus mecanismos infernais e lhe dá uma contra-ordem. Cala-te. Fecha-te e não diga nada aos outros. Anda-te e feche de medo e esconda seu rosto. Não diga nada. Duas vozes opostas. A de Cristo e do anticristo. Cristo manda você falar. Cristo manda você dizer o que você está vendo. O Senhor quer que você fale do evangelho e publique o evangelho. E o anticristo quer que você silencie. A quem você vai obedecer? Olha que muitos de nós estamos obedecendo sem querer o anticristo faz tempo. Os católicos estão aí faz tempo, já algumas décadas, sendo tolidos para não falar de Deus, para não falar das graças, não dar testemunho das maravilhas de Deus na nossa vida. A gente começa a falar, tem gente que já olha feio, né? Ah, falando de religião agora, vai começar a falar de Deus agora? Desse jeito, falar de Deus tem que ser o tempo inteiro, né? É para a gente falar de Deus sempre e não falar nada do mundo de preferência. Muito de Deus, quase nada do mundo, né? Mas o mundo nos tole. Tem gente que até fala assim, nossa, está parecendo crente agora. O que aconteceu? Você ficou crente? Virou crente? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque existe essa cultura para que a gente se cale. Enquanto existe a cultura para que a gente se cale, enquanto o próprio antipapa diz que não é para a gente ficar divulgando a nossa fé, as outras religiões e seitas estão se divulgando aí aos montes, né? Já contei para vocês um dia aqui, que eu estava na internet um domingo, pleno domingo, dia do Senhor, e propaganda, gente, entrei no Google fazer uma pesquisa que não tinha nada a ver com o assunto, né? E apareceu lá, a propaganda vem a ser maçom. Maçonaria pagando para que você, se divulgando, pagando caro no Google, para que você então seja arrastado para lá. Então, eles divulgam a fé deles, eles divulgam as crenças deles. Nós também temos o direito e o dever de divulgar a nossa. Então, assim como todas as religiões e como todas as seitas, nós que somos filhos de Deus acreditamos, no Senhor que veio, Filho de Deus Pai, Deus vivo na terra, que morreu e ressuscitou, a gente também precisa divulgar a nossa fé, né? Então, não é para a gente se calar, mas tem toda essa cultura para fechar a nossa boca, para que a gente não fale nada. Que os seus ouvidos se abram para escutar o que Deus disse e está dizendo nesses últimos tempos. Que sua boca se abra para falar de Deus e anunciar as grandes obras do Senhor na sua vida, na vida dos seus conhecidos e também por toda a história da humanidade. Que assim seja. Amém. Cruz de Exorcismo da Sagrada Face A Cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira a sua Cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a Cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo. O pagamento é feito pelo PagSeguro e a Cruz será enviada pelo correio. Cruz de Exorcismo da Sagrada Face Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem. Acesse o nosso site www.agreis.org.br 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 Acesse o nosso site www.agreis.org.br